Passamos neste momento com notícia, informação e o plantão policial de hoje. Homem é executado em Farroupilha, no bairro São José. Por volta das 10 horas da noite da última terça-feira, a Sala de Operações Especiais do 36º BPM recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo na Vila Sfã, no bairro São José, em Farroupilha. No local, policiais e a equipe do SAMU constataram a morte de Edivan Otóvix, de 30 anos de idade, com passagens por ocorrências de furto de veículo, falsa identidade, receptação, furto qualificado, roubo de veículo e foragido. Moradores relataram ter visto um veículo Gol Preto, modelo Geração 3, com três pessoas em seu interior, sendo que quem efetuou os disparos teria sido um rapaz claro, estatura mediana e bem magro. Ninguém soube informar a placa do veículo, pois os criminosos chegaram efetuando vários disparos de arma de fogo, provavelmente de revólver. Nenhum tipo de cápsula de munições foi encontrada no local. A vítima era presidiário e, no dia 19 de setembro, ganhou benefício de saídas temporárias. O corpo foi encontrado na rua Carlos Fanton, número 70, com alguns disparos na face.